Este sim faz a festa Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Saí de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Responsilidade Sucesso E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Saí de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembrar sequer Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul É sucesso total Saí de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Em uma boate aqui na zona sul